Essa mensagem, essa boa nova, essa boa notícia, esse evangelho, dá certeza para a gente. Não importa os nossos problemas, não importa os nossos sofrimentos, não importa os ataques de Satanás e seus demônios, não importa que o mundo nos odeie, Cristo vai voltar. Ele voltará. Ele virá, não mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele voltará como o leão da tribo de Judá triunfante. Ele vai voltar ressuscitado como o cavaleiro que cavalga para vencer. E se você crê em Cristo aqui e agora, se você deposita sua fé nesse Jesus que vem a nós nas páginas da Sagrada Escritura, tenha uma certeza, a morte já foi derrotada na sua vida.